Música Joana vai atrás de Tereza, que informa a madrinha que vai provar seu amor por Arthur. Elas escutam a cantoria de Roberto. Os pobres invadem a residência. Tereza informa a todos que não está comemorando porcaria nenhuma. Joana apoia a afiliada. Roberto tira toda a paciência de Tereza e ela se tranca no quarto. Arthur fala para Fernando que Tereza merece ser pobre. Fernando avisa que Tereza precisa de conforto. Arthur acredita que Tereza ainda gosta de Mariano. Ele informa ao amigo que está disposto a tudo para testar a esposa. Fernando ensinua que Arthur vai acabar com seu casamento. Fernando fala para o amigo também que não gosta de esconder segredos. Arthur continua disposto a continuar com seu plano. Luísa vai à vila. Tereza continua com a cara quebrada. Luísa ensinua para a cunhada que Arthur não está tão mal de dinheiro. Tereza informa a Luísa que ainda precisa de alguns pertences. Ela sugere que a amiga não fale com Arthur. Tereza se preocupa com a reação de Oriana. Luísa acredita na suposta bondade de Tereza. Tereza comprova que Arthur está lhe testando. Martim vai ao hospital e conta para Aurora que precisa falar com Heitor. Aurora volta a pedir perdão para Martim. Martim pede para Aurora sorrir. Ela ressalta que ele a fez forte e independente. Ela o abraça. Martim acredita que Aurora vai ficar melhor sem ele. E a beija. Martim volta a abraçar Aurora. Tereza organiza o jantar para Arthur. Ele volta e ela avisa que não se importa com os bens materiais. Os dois namoram. Tereza fica com um olhar perdido. No dia seguinte, Roberto revela para Mariano que trabalha para Oriana. Mariano supõe que o músico o entregou para a velhota. Tereza comenta com Arthur que eles precisam de roupas. Regina aparece e Arthur pede para a sogra ajudá-lo a ser pobre. O professor decide contratar uma linha telefônica. Tereza acredita que Arthur quer continuar na vila. Roberto admite para Mariano que desabafou com Oriana. Mariano perdoa Roberto. Roberto revela que Tereza e Arthur estão morando na vila. Regina faz as contas de sobrevivência básica. Tereza ressalta que a mãe poupa tudo o que pode. Arthur informa a esposa que vai pedir um reembolso no clube. Tereza avisa ao marido que precisa de lazer e pede para tomar o café da manhã na casa da mãe. Roberto comenta com Mariano que a vida dá voltas e voltas. Roberto insinua que Tereza vai se aproveitar de Mariano. Tereza sugere que o marido venda as ações do Lua Turquesa para Martim. Arthur fala para Tereza que vai esperar o andamento do projeto e pede para ela ser paciente. Tereza pensa em Mariano e decide tomar banho. Tereza fala para Arthur que não tem água quente. Ela faz o professor se sentir mal. Mariano visita Ramon. Ramon insinua que o filho está na vila por causa de Tereza. Mariano convida o pai para morar com ele e comunica que não quer nada com Tereza. Arthur conta para a esposa que eles não têm gás. Ele cheira Tereza. Aurora visita Regina e Armando. Regina descobre que Aurora não vai mais se casar. Regina apoia Aurora. Regina conta para Aurora que Tereza está na vila. Tereza surge e revela para a mãe que está sem água. Aurora fica surpresa com a situação miserável de Tereza. Ramon não aceita morar com Mariano. Mariano acredita que o pai vai ter problemas com Arthur. Ramon fala para Mariano que não vai invadir o espaço dele. Ramon deduz que o filho vai seguir perseguindo Tereza. Ramon comenta que não entende Arthur. Aurora lamenta a situação de Arthur. Armando sugere que Aurora vá na casa da amiga. Tereza continua reclamando de Deus e o mundo. Arthur conta para a mulher que já cobrou o dinheiro do seguro do carro. Arthur informa a Tereza que já usou a grana. Roberto oferece uma carona para Joana. Ela o informa que Heitor tem carros melhores. Joana sente ciúmes de Roberto. Ela elogia muito Heitor para ensiumá-lo. Roberto ensinua que Joana é uma interesseira. Ela o cala. Roberto avisa a Joana que eles podem ser felizes e exige que ela tome uma decisão. Roberto inventa para Joana que pode até propor casamento para a ricaça. Arthur assina alguns documentos. Armando teme que Tereza e Mariano se encontrem. Arthur informa ao sogro que a situação está sob controle. Fernando sugere que Luísa convença Arthur a deixar a vila. Oriana aparece e descobre que Arthur se mudou. Luísa revela para Oriana que Arthur e Tereza estão morando na vila. Johnny fala com um policial. O nanico informa a Arthur que cobra os aluguéis da vila. Ele pede uma cópia do contrato para o professor. Roberto é frio com Oriana e ela estranha a tal formalidade dele. Roberto ensinua que Oriana o meteu em uma enrascada. Arthur fala para Johnny que se resolveu com Anitta. Ele pede para Johnny ser discreto. Oriana visita Aida que comenta com a velhota que Tereza está atrás de Mariano. Oriana revela que Arthur e Tereza estão morando no cortiço, fazendo a desgraçada sorrir. Tereza fala para Aurora que se sente mal. Aurora ensinua que a amiga não é sincera. Tereza reclama por Aurora não atender suas ligações. Aurora confessa que não conseguiu esquecer Mariano. Tereza chama Aurora de boba. Aurora confessa para Tereza que beijou Mariano. Luísa fala para Arthur que a vila não é lugar para ele. Arthur rejeita os conselhos da irmã. Luísa avisa que só quer a felicidade do irmão. Arthur fala para a irmã que sabe o que está fazendo. Luísa exige que Arthur deixe de ser orgulhoso e sugere que ele aceite a ajuda de Fernando. Arthur pede para Luísa não colocar ideias na cabeça de Tereza. Tereza fica furiosa com a revelação de Aurora. Aurora revela que tentou manter sua relação com Martim. Tereza supõe que Aurora vai tentar conquistar Mariano, mas ela nega. Tereza insinua que Mariano nunca vai deixar de amá-la e conta que ele quis buscá-la na mansão. Aurora insinua que Tereza se gaba por ter todos aos seus pés e a chama de manipuladora. Dário entrega as informações do projeto para Mariano. Eles conversam sobre Aurora. Dário insinua que Mariano está como um cachorro sem dono. Mariano liga para Aurora. Ela surge na casa de Joana e ignora a ligação dele. Aurora fala para Joana que vai fazer de tudo para esquecê-lo. Joana deseja que Mariano deixe de amar Tereza e comenta que é difícil esquecer quem se ama. Aurora sofre com o desgosto de Heitor por ela. Aida aborda Mariano e segue criticando Tereza. Mariano exige que a chata Nilda não o meta em fofocas. Aida se desculpa com Mariano. Ele pede para ela deixar Mariano em paz. Aida informa que não quer brigar e pergunta se Mariano vai tentar reconquistar Tereza. Mariano avisa que vai passar a ignorar a ex. Aida tenta reatar com Mariano, sem sucesso. Ela supõe que ele está começando a gostar de Aurora. Tereza balança Rodriguinho. Joana sugere que a afiliada trabalhe para recuperar a fortuna. Tereza insinua para Dinda que quer dinheiro fácil. Ela conta que discutiu com Aurora. Joana sugere que Tereza entenda a amiga, mas Tereza acredita que Aurora é uma santinha do pau oco. Ela ofende Aurora para a madrinha. Joana conta para Tereza que Mariano quer se reaproximar de Aurora. Mariano não abre o jogo com Aida, mas ela esclarece que precisa saber da verdade. Mariano avisa que não quer ser pressionado por ninguém e conta que Aurora está fazendo de tudo para evitá-lo. Aida comemora ao saber que Aurora e Tereza não dão chances para Mariano. Tereza dá ordens para Lena. A empregada debocha ao descobrir que Tereza voltou para a periferia. Tereza abraça Fernando e ele se preocupa com ela. Tereza confessa que detesta a vila e sugere que ele se empenhe para ajudá-la. Tereza informa que quer participar dos preparativos do casamento. Aurora vai à sala de Heitor. Ele conta para a filha que Martim se despediu dele. Aurora relata que não pretende remoer o passado. Ele sugere que a filha pare de esperar Mariano. Aurora avisa que precisa pensar. Ela conta ao pai que vai morar um tempo na casa de campo. Tereza se despede de Jacinto. Ela agarra o urso que ganhou de Mariano. Tereza deseja que Mariano não deixe de amá-la. Ela recebe a visita de Oriana e Aida. As duas nojentas ressaltam que Tereza voltou para a lama. Aida e Oriana percorrem o casebre e riem de tudo. As duas ressaltam que a casa é asquerosa e chamam Tereza de rata de periferia. Tereza fotografa as duas e garante que vai dar a volta por cima. Tereza avisa que constrói a própria sorte. As duas não dão caso para Tereza. Tereza informa as vilãs que já conhece o caminho do sucesso e declara guerra a Oriana. Tereza garante que vai usar alguém da família da velhota. Heitor se revolta ao descobrir que Aurora quer fugir dos seus problemas. A Aurora reitera que não vai mudar de decisão. Oriana informa a Tereza que a conhece muito bem. Ela comunica que Fernando e Luísa vão antecipar o casamento. Aida entra no quarto. Tereza inventa para Oriana que quer a felicidade dos amigos e oferece uma bebida para as inimigas. Aida e Oriana ressaltam que não querem se contaminar. Tereza insinua que Mariano vai ficar com Aurora e consegue tirar a Ida do sério. Mariano escreve um e-mail para Aurora. Rubens visita Arthur e os dois conversam sobre a venda do escritório. Arthur fala para Rubens que vai continuar trabalhando duro e que não dá para ter tudo o que quer. Arthur conta que Esperança é feliz com Hernan. Rubens descobre que seu filho se chama Rodrigo. Rubens fala para Arthur que vai lutar pela paternidade do moleque. O professor atende uma ligação e Rubens fica sozinho. Rubens liga para Nico e marca um encontro com o marginal. Oriana comenta com Aida que Tereza acabou com a vida de Arthur. Elas temem a vingança de Tereza. Oriana sugere que Aida esqueça Mariano. Aida informa a velhota que vai seguir tripudiando de Tereza. Roberto percebe que Joana está lhe observando. Ele abraça Oriana, que não entende nada. Oriana exige que Roberto a respeite. Joana desabafa com Regina e Esperança, contando que Roberto a colocou contra a parede. Regina comenta que o músico é um sedutor. Esperança sugere que a costureira tome uma decisão. Joana só pensa e pensa. Regina pede para a comadre analisar a situação de Aurora e Martim. Arthur volta. Rubens descobre que Fernando comprou a mansão. Arthur conta que está esperando o início da venda dos apartamentos. Rubens acredita que Tereza não gostou de voltar a ser pobre. Tereza vai ao topo da vila e pensa em Mariano. Ela lembra que precisa focar no futuro. Tereza caminha e encontra Regina. Regina decide lavar as camisas de Arthur. Tereza fala para a mãe que precisa de ajudantes. Ela ressalta que seu tempo é valioso. Heitor visita Joana, que sugere que o namorado seja amável com Aurora. Heitor informa à costureira que Aurora não sabe se virar sozinha, mas Joana discorda. Aurora lê o bilhete de Mariano e descobre que ele sente saudades dela. Aurora se emociona e rasga o bilhete. Heitor fala para Joana que Aurora pode cair em uma depressão. Joana informa ao namorado que pretende visitar a amiga. Heitor muda de ideia e fala para Joana que vai deixar Aurora passar um tempo sozinha. Joana comemora. Heitor acredita que Joana o ama. Ele avisa que eles vão unir suas vidas para sempre. Magda vê a flor de Aurora. Aurora pede para ela cuidar da rosa. Mariano admira sua foto com Aurora e percorre o hospital. Mariano encontra Magda e descobre que Aurora não quis a rosa que ele mandou. Arthur chega no casebre. Tereza informa ao marido que precisa sair da vila. Arthur insinua que a esposa não suporta a pobreza. Tereza avisa que pode se encontrar casualmente com Mariano se continuar lá. Arthur inventa que confia em Tereza. Tereza comunica ao marido que vai sair da vila de qualquer maneira. Joana conta para Heitor que está gostando de voltar a morar em sua casinha. Heitor ressalta que Joana merece uma mansão. Heitor convida Joana para passar uns dias em sua casa. Hernan aparece. Os três planejam a festa de Rodriguinho. Os médicos ressaltam que a costureira merece ser tratada como uma rainha. Arthur fala para Tereza que não deixará a vila de uma hora para outra. Ela informa ao marido que foi humilhada por Oriana e Aida. Tereza garante para Arthur que não vai abaixar a guarda para as rivais e insinua que pode ficar rica sem a ajuda dele. Tereza exige que Arthur acelere a venda do Lua turquesa. Tereza. Legenda Adriana Zanotto